Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a resenha de um recebido que já era para ter feito a resenha há muito tempo para vocês, mas assim, né? Como esse recebido maravilhoso aqui, o lançamento da ProRol Cosméticos, só entra na minha etapa de reconstrução, então por isso que eu demorei de trazer para vocês a resenha, tá? Já tem um bom tempinho que chegou aqui, chegou em pleno domingo, eu postei lá no meu Insta, que é este aqui para vocês, não sabe? Não acompanha? É por isso que não sabe da novidade que chega aqui no canal, né? Porque lá eu posto antes de postar aqui, certo? Então segue meu Insta e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e dar like aí neste vídeo, tá bom? E qual foi o lançamento da vez aí da ProRol, tá? Recebido aqui da Lili é o ProK, que é esta queratina líquida da ProRol sensacional, olha isso Olha esta queratina ProK da ProRol, tá? Porque foi quando eu vou trazer a resenha para vocês, como eu falei a vocês, ela é uma queratina líquida Então só ia entrar na minha etapa de reconstrução, tá? Como vocês sabem, eu faço com o meu grama capilar direto, eu não paro, tá? Às vezes eu diminuo um pouquinho só as lavagens, em vez de lavar três vezes na semana, eu acabo lavando duas vezes na semana E reconstrução, meu amor, queratina líquida só entra na minha etapa de reconstrução, tá? Que é a cada 15 dias ou uma vez no mês, se meu cabelo estiver realmente precisando de uma recarga de queratina Eu faço essa recarga a cada 15 dias, se não, daqui a um mês, tá bom? Mas vamos lá falar dessa linha nova aí da ProRol, tá? A ProK, que é uma queratina líquida High Repare Reconstrução capilar Vamos lá falar um pouquinho dela? Vem comigo aí A ProRol Cosmético tem o prazer de representar o seu mais novo lançamento Queratina líquida ProK Promove o máximo de reconstrução da fibra capilar danificada e recupera a força dos fios Sua função principal é repor todas as proteínas e nutrientes perdidos devido a químicas e agentes externos Como poluição e calor, por exemplo Sua tecnologia é desenvolvida através de componentes de ponta que beneficiam os cabelos danificados Recuperando sua saúde e vitalidade aí dos fios Queratina líquida, reconstrução instantânea Ela entra na etapa de reconstrução, então não vá dar de louca e querer passar isso aqui toda semana no cabelo, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar queratina líquida É um gosto da pessoa Mas você pode fazer geralmente como é que eu faço E como é que a gente faz? Eu lavo meu cabelo com shampoo duas vezes, tá bom? Tiro todo o excesso de água na toalha e venho com a queratina Barrufando ela em todos os fios No meu caso, tá? Eu faço desse jeitinho aí que vocês estão vendo no vídeo Depois que eu espalhei a queratina toda nos fios Eu coloco a minha touca e espero três minutinhos, tá? E em seguida eu venho com uma hidratação A hidratação da vez que eu usei foi esta daqui A pulo do gato, certo? Passei em todo o cabelo com a queratina no cabelo ainda E deixei agir por mais cinco minutinhos Enxaguei, condicionei e finalizei com a escova rotativa, certo? Lili, eu não uso queratina líquida diretamente no cabelo Você pode colocar no creme de hidratação Você vai lá, tirar a quantidade do creme que você usa no seu cabelo E é só abrir e ó Dar cinco pumps, tá? E misturar a queratina na sua hidratação Que vai ser uma reconstrução do mesmo jeito A embalagem, tem esse tampzinho aqui Embalagem muito bonita, por sinal Certo? Vou fechar aqui E ela contém 200ml O cheirinho é maravilhoso, tá? É a High Repare Reconstrução capilar Reparação intensa Queratina, mas coconut Ou força maciez e brilho Certo? Gostei muito Achei que não pesou meus fios Realmente fez uma senhora reconstrução Eu tô com o cabelo mais leve Ainda mais depois de uma tintura A gente precisa realmente repor os nutrientes Repor toda a queratina perdida dos fios Porque tintura, descoloração Acaba agredindo muito os fios Então precisamos colocar carga de queratina neste cabelo Certo? Certo? Repara todos os tipos de cabelo Quimicamente tratados Ou não, tá? Pode usar e abusar aí Né? Calma Usar e abusar não Use com moderação queratina nos fios Certo? Mas serve aí para todos os tipos de cabelos Quimicamente tratados Ou não, tá? Que você vai ter um resultado maravilhoso Cabelos com brilho Leveza, maciez e bem reconstruído Tá aqui para vocês Mais uma dica dali, tá? Lançamento aí Da ProHall Cosméticos Eu adoro receber produtivos da ProHall Todo mundo que tem lançamento Eles mandam para mim E eu fico muito feliz com isso Ah, o site da ProHall Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês Junto com o cupom de desconto Se eu não me engano É o YouTube A10 Tá bom? Então é isso aí meus amores Mais um vídeo para vocês Já se inscreveu no canal Ative o sininho Tá bom? Compartilhe o vídeo Dê like aí E quanto mais você dá like Mais o YouTube aí Recomenda os vídeos da Lili Para vocês Tá bom? Então é isso aí Um beijo e um cheiro Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau